Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar da atração sexual. Você tem dificuldade de resgatar aquela atração que você tinha pelo seu parceiro logo no início, que você olhava pra ele, sentia um frio na barriga, algumas pessoas costumam falar que é um borogodó? Você tá com dificuldade de ter vontade de estar com ele, namorar, de fazer uma relação mais gostosa, amorosa e sem generosidade? O que é generosidade? É quando a gente faz a relação só pra agradar o outro? Se você tem essas dificuldades, esse vídeo hoje é pra você. Mas antes, clique aqui em gostei, se inscreva no canal e lembre-se, se você tem pessoas que estão com essa dificuldade de ter atração, de ter libido, manda esse vídeo pra essa pessoa que vai ajudar muito. Hoje eu vou falar de coisas que você talvez nunca tenha ouvido e ninguém nunca tenha te ajudado em relação a isso. Eu vou falar o que realmente é importante pra que você tenha atração sexual pelo seu parceiro. Lembre-se, eu já falei dos dois vídeos sobre a parte de romance e a parte de hormônios, né? Onde a gente aprende hormonalmente o que pode estar influenciando na sua libido. Mas hoje eu vou falar de uma coisa que é muito importante. Os estudos sociológicos, eles descobriram que grande parte das mulheres que perdem a libido pelo seu parceiro, elas estão com problema de dificuldade de admiração pelo parceiro. Elas vão destruindo aquela admiração inicial que elas têm quando elas conhecem o parceiro. Então, quando você conhece uma pessoa, você acha que ele é corajoso, inteligente, forte, invencível. Quando você vai conhecendo mais profundamente, você descobre que ele tem defeitos, que às vezes ele não é tão forte assim, que ele tem as suas fraquezas, que ele tem as suas dificuldades. E isso vai destruindo aquela admiração que você tem por ele. Normalmente, as mulheres, elas são criadas para ser autossuficientes. As mães, elas vão falando na cabeça das filhas, olha, cuidado para você não ser dependente do marido, cuidado que você não precise de homem para viver. Isso é muito comum na sociedade moderna. Então, essa mulher que estava lá toda apaixonada e admirando aquele parceiro, aos poucos, vai vendo os defeitos dele e vai passando por cima e resolvendo sozinha. Ah, ele não consegue fazer isso. Não, eu faço. Ah, ele não sabe fazer isso. Pode deixar que eu faço. E isso vai tirando a admiração que ela tem por ele. Paralelamente a isso, ele vai perdendo autoestima. Por quê? Porque ele vai perdendo poder naquele meio familiar. E isso, para ele, é muito ruim. Gera um prejuízo muito grande na capacidade de conquista. Então, ficamos dos dois lados prejudicados. A mulher sem atração, o homem sem conquista. O que nós temos que fazer para corrigir isso? Não adianta você querer mudar o seu parceiro. Por quê? Isso eu não vou ensinar aqui e nem ninguém vai te ensinar, porque ninguém muda ninguém. Mas se você se mudar, mudar o seu perfil, mudar a forma como você está administrando esse relacionamento, você é capaz de mudar a forma como você o admira. Você lembra que no vídeo 2 eu falei de neuropracidade? Pois é, o cérebro vai modificando de acordo com as coisas que você faz. Então, hoje eu vou te ensinar 3 coisas que vão ajudar você a ter mais admiração, admiração pelo seu parceiro e, consequentemente, atração sexual. Lembra? Para mulheres, admiração e atração sexual estão intimamente ligados. Então, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? F. Para você decorar. F, E e M. Tá? Fem. A primeira coisa que eu tenho que fazer é resgatar o meu F. A minha feminilidade. Ser mais delicada, falar mais baixo, não gritar, não ser violenta, deixar com que o homem mande nas coisas que lhe dizem respeito. Então, nas coisas relacionadas ao financeiro, nas coisas relacionadas às grandes decisões dentro de casa, numa viagem, as mulheres vão ficando acostumadas a mandar e o homem, por amor, vão cedendo isso a elas. E, com o tempo, ele perde poder e autonomia dentro de casa. Então, você deixar com que o homem se sinta forte é muito importante. Então, pedir para que ele te ajude a carregar as coisas, fazer que você está meio com medo de alguma coisa, mesmo se você não tiver, para que ele se sinta mais poderoso e que te dê, se sinta te dando a proteção. Isso tudo é muito importante na relação com o seu parceiro, para que ele se sinta mais poderoso, para que ele tenha mais autoestima e que, aos poucos, você vai vendo isso nele e você volta a admirá-lo com aquele poder que ele tinha lá no início. Então, o primeiro é F. O segundo é E, de elogio. Você, quando o seu filho rabisca, 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 você não fala que lindo o seu desenho? Pois é, homens são movidos a elogio. Doutora Sarina, mulheres não? Lógico, todo ser humano. Só que a mulher, como ela é criada para ser autossuficiente, ela mesmo se automotiva. Ela faz uma comida gostosa, diz, não, minha comida está deliciosa, hoje está ótimo, hoje está... Ela vai resolvendo isso sozinha. Homem não. O homem, ele precisa daquele elogio para se motivar. Puxa, você fez isso tão bem. Nossa, você é bom mesmo nisso. Você faz isso como ninguém. Isso é muito importante para que você ajude o seu parceiro a resgatar a autoestima e, com isso, ele vai criando mais poder e você vai se apaixonando cada vez mais. E, por último, é o M. O M é a capacidade maternal. Não é você ser a mãe dele. Não, deixa isso para a mãe dele mesmo. É você ter capacidade de colocar ele no colo, você ter capacidade de apoiá-lo quando ele precisa. Porque nós, mulheres, vai passando, passando o dia, o marido fala, nossa, hoje eu fiz um negócio, deu tudo errado. Bem feito, eu não falei? Não. Não é esse o jeito. Eu tenho certeza que você não fala assim, tá? São raras as mulheres que falam assim. Não é, né? Então, se você tem costume de criticar, desmascarar o seu parceiro, mude essa visão. Lembre-se, tenha um espírito mais maternal, de mais compaixão, de entender que todo mundo erra e de colocar ele no colo para que ele seja compreendido, acolhido e se torne mais forte a cada erro para que ele não erre mais. Então, essas três coisas são importantíssimas. Gente, eu faço isso, essa técnica dessas... Na verdade, são algumas mais, só que aqui é curto o tempo. Mas eu faço isso dentro do meu consultório. E olha, eu nunca vi dar errado. Então, por favor, experimente. Se der errado, eu mudo meu nome para Katrina. Olha, esses três vídeos, então, sobre como acender o fogo da paixão, como reacender o seu relacionamento, a sua libido, sua atração, o seu amor, eles resumem praticamente tudo o que eu tenho ensinado no meu consultório e que tem funcionado muito. Então, siga as dicas. Se você achou interessante, compartilhe esse vídeo, clique no OK do canal e comente aqui tudo o que você precisar. Porque se você comenta e você tem dúvidas, eu vou direcionando os próximos vídeos. Ah, e se inscreva para que você tenha todas as notícias quentinhas saindo do forno. Tá bom? E até a próxima!